No episódio de hoje do TWM, vocês vão conhecer o César e o Cassiano. Vocês sabem diferenciar qual dos dois que é? Entrei na ciência da computação que é a casa. Os gêmeos, cientistas da computação, vão compartilhar com vocês um pouquinho das experiências que eles tiveram durante a graduação. Networking, networking é... É um pouquinho do meu trabalho aqui, porque a gente... E também vão mostrar pra vocês qual foi o trabalho de conclusão de curso deles. Eu percebo que a galera começou... Então já vai começar mais um episódio do Talking with the Makers. With the Makers! Então, sejam bem-vindos! Seja bem-vindo, César! Seja bem-vindo, Cassiano! Então eu só consigo diferenciar porque eu já convivo com eles há um tempinho, então esse daqui é o César. Olá a todos! É um prazer estar aqui no canal da Júlia. Eu já participei em um outro vídeo sobre engenharia versus ciência da computação. Como ela disse, eu fiz ciência da computação, terminei o ano passado. E estou aqui hoje pra falar um pouco sobre como é que foi esse processo durante a graduação e incentivar vocês a conhecerem o que a gente conheceu aqui também. Bom, muito prazer. Meu nome é Cassiano. Sou irmão do César, claro, né? Então, eu também fiz o curso de ciência da computação junto com ele. E é a primeira vez que eu estou participando aqui do canal da Júlia. E é um prazer enorme estar aqui, se inscrevam no canal. Como todo mundo fala, não posso perder a oportunidade de falar isso. E também eu vou apresentar hoje um pouquinho do meu trabalho aqui, do que a gente aprendeu aqui no curso. Então, pessoal, vamos voltar um pouquinho no tempo. Agora, depois de formados, eu queria saber um pouquinho de vocês como que vocês decidiram fazer esse curso. E o mais engraçado, né? Como que os dois decidiram o mesmo curso? Se vocês já planejavam que iam entrar juntos, ou se foi meio que por acaso. Como é que foi, assim, a história de vocês com a ciência da computação? Bom, eu posso dizer que eu entrei na ciência da computação por acaso. A gente mora em Gaspar, né? E lá apareceu um instituto federal. Foi implantado há cerca de, acho que, seis anos. E o meu irmão comentou, né? Ah, que lá havia curso de informática, né? E a gente foi para se inscrever. E chegando na porta do local, né? Havia a opção de escolher ou administração ou curso técnico informático. E a gente acabou escolhendo meio que por acaso. Assim, ah, vamos pegar, cursar informática, curso técnico informático. E durante o curso, o foco foi na área de desenvolvimento, programação. E a gente acabou gostando, né? E o que me levou, no caso, a escolher o curso de ciência da computação. Mas no começo, antes de entrar nesse curso técnico, eu não sabia nem dar um altitab. Eu não sabia praticamente nem digitar no computador. E foi ali que eu aprendi e comecei a pegar gosto pela coisa, assim. Antes de a gente começar nesse mundo da computação, a gente desenhava, né? A gente era desenhista e tal. E com a parte da programação, da ciência da computação, o que eu me apaixonei mais por essa parte foi a ideia de que, com a computação, você pode dar vida para as coisas, né? Seja para o carrinho que se movimenta na tela ou para o robozinho que se movimenta fisicamente. E com o desenho, apesar de ser muito bonito, é uma coisa que fica ali estático, né? Então, com a programação, com essa parte da ciência da computação, a gente consegue criar coisas que são muito mais úteis, assim, né? E que são vivas, né? Vocês acabaram percebendo que as expectativas que vocês tinham com a ciência da computação, ela se manteve ou teve algum momento onde vocês se decepcionaram? Em algum momento vocês pensaram em desistir do curso? Ou não? Foi tudo mil maravilhas, tudo muito fácil, isso aí, a gente já tinha aprendido no curso técnico e agora, né, vai. Como é que foi, assim? Bom, a questão do aprendizado, né? Comparação, ah, se fazer um curso de uma graduação vai, iria incrementar o conhecimento obtido num curso técnico. Havia professores que comentavam que o que era aprendido no curso técnico já era suficiente e a graduação iria só ir um pouco além. Mas eu senti que, na verdade, foi justamente o contrário. A graduação abordou muitos, muito mais tópicos e se aprofundou muito mais nos conteúdos, tanto de programação quanto de teoria da computação, assuntos que a gente não chegou a ver profundamente no curso técnico, apesar de que a base para o nosso conhecimento começou dali. Em relação a se pensam em desistir, eu pensei em desistir, sim, mas não desisti, cheguei até o final. E não me arrependo de ter continuado. Acho que se eu não tivesse continuado, eu não teria aprendido tanto, não teria tido tantas experiências. Cassiano, quando tu pensou em desistir, foi por que motivo, mais ou menos? Tu achou que o curso não estava, por exemplo, não era muito a tua praia, e daí tu achou que tu queria fazer outras coisas? Como é que foi? Qual foi a maior dúvida, assim, nesse momento? Eu ainda tinha aquela raiz, né, da parte muito artística, assim, de querer fazer parte de desenho, arquitetura, então, quando eu ia desistir, eu já tinha um outro curso já engatado, que era arquitetura. Mas no curso eu aprendi que isso também é abordado aqui na ciência da computação, não é só a parte de eletrônica, só a parte de programação, também tem essa parte de criação. O curso, então, tem, por mais que seja uma coisa voltada às exatas, tu também considera ele um pouco mais artístico também, que envolve criatividade? Sim, eu acho que dá pra unir as duas coisas, né? Até, acho que nos nossos trabalhos, né, essa parte de maker, de criação, vocês podem estar acompanhando aí no canal da Júlia, que envolve muito essa união da parte artística, de criação, com a parte de computação. Então, isso não é só uma pira da minha cabeça, na verdade, isso acontece com mais pessoas, então, envolver a tecnologia com alguma coisa mais artística, né, então, talvez aconteça pra várias outras pessoas, não só pra mim, né? Olha que bom, gente, olha só! Eu gostaria agora de perguntar pra vocês um pouquinho como foi construir o trabalho de conclusão de curso de vocês, né, porque o maior, acho que, terror de alguém que vai entrar na graduação, o maior projeto, é construir, então, o trabalho de conclusão de curso, é onde a gente dedica a maior parte do nosso tempo, principalmente nos semestres finais. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho pro pessoal o que vocês fizeram, como é que foi, e vamos mostrar aí o que vocês construíram, né, de mais precioso, né, vamos dizer assim. Eu tinha a ideia de criar uma linguagem de programação musical, algo que a criança pudesse, juntando ali os instrumentos musicais, e colocando laços de repetição, desvio condicional, é criar uma música, mas algo que fosse programado. Vou colocar uma instrução de programação, né, que a gente aprende na parte da programação, que é o repito. Vou repetir o bumbo quatro vezes. E eu imaginava que isso seria legal se fosse feito um programa, ou se fosse feito na tela, né. Mas, conversando com o professor, o professor Eleazar, ele me disse por que você não faz uma linguagem de programação em blocos, algo que seja físico. Então, eu pensei, mas como que eu vou fazer isso? Então, foi muito difícil criar essa metáfora, né, que no final a gente criou uma ideia de uma bateria programável, e que ela tem como característica ser útil para ensinar a programação, não só para quem, para as crianças normais, mas para quem também tem deficiência visual. Então, essa interface tem algumas características, né, como a parte do Braille, e é utilizada para que seja útil também para crianças com deficiência visual. E daí, aqui tem esses preguinhos aqui para o Braille, daí. Isso, aham. Ai, que massa. É aprender conceitos básicos de programação, como o loop e o desvio. O pessoal, quando vai começar a fazer um trabalho de conclusão de curso, ou quando ainda não está muito próximo de fazer, eu percebo que a galera começa a ficar muito ansiosa, porque pensa assim, meu, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, como é que essas ideias vão surgir, e a gente acaba tentando ter uma ideia incrível, já de primeira, assim. Então, como é que foi? Tu já tinha essa ideia desde o começo, ou ela foi se moldando aos poucos? Tipo, tu teve que botar a mão na massa para conseguir perceber outras coisas? Me parece muito isso, assim, pelas tuas falas. Então, a principal dica que eu posso dar é que converse com as pessoas. A partir do problema das pessoas, você vai desenvolver uma solução que seja interessante. O meu trabalho, ele teve várias versões. Então, na primeira versão, nem era uma bateria, nem era uma bateria programável. Era uma ideia de se programar sons, mas não se tinha essa ideia da bateria. Então, conversando com quem entende de música e com os usuários, né? As pessoas que iam testando, eu percebi que seria muito mais fácil ensinar conceitos de programação básicos através dessa anotação. Então, a principal dica que eu posso deixar, sim, é a conversa com as pessoas que elas vão indicar para você o caminho que você vai seguir, que vai ser algo mais interessante no final. Então, agora vamos falar sobre o trabalho do César. César, o que foi que tu construiu como trabalho de computador de grupos? Bom, eu construí uma interface de programação em blocos via aplicativo de celular para controlar o brinquedo Hope, que é um projeto aqui do Light. E a ideia de fazer esse... Seguir nessa linha, ela veio das aulas de informática na educação. A gente teve no sétimo semestre e a gente teve contato com várias tecnologias que são desenvolvidas para ensinar a computação para as crianças. Tem até uma frase do professor André Rabe, que é levar a computação à educação básica é uma questão de justiça social. Eu vi essa frase no seminário e isso meio que me inspirou a seguir nessa linha. O problema que a gente tentou atacar nesse trabalho foi a questão da... não... a impossibilidade de ver as instruções programadas no brinquedo Hope. Então, foi um problema bem específico que a gente resolveu atacar criando essa programação via aplicativo. Então, o que o meu irmão comentou ali sobre conversar com as pessoas e testar com o usuário, isso eu aprendi bem no meu trabalho. No final ali, eu cometi o erro, né, de não testar com as crianças, já que esse era o meu público-alvo, e não testar com elas durante o desenvolvimento e testar só no final. E no final eu vi que a interface gráfica nem sempre é o meio mais adequado para a criança aprender, e sim as interfaces tangíveis, que é aquilo que ela consegue manipular, pegar na mão, mais intuitivo do que um celular. Mas, de qualquer forma, foi muito proveitoso esse trabalho. várias questões de interface com o usuário, a gente pôde explorar como não ter letra, porque a criança não é alfabetizada, e até a questão de mexer com o Arduino, hardware, que a gente não tem tanto na computação. E no trabalho de conclusão eu pude mexer um pouquinho ali. Então, no final do teu trabalho, tu acabou percebendo que tinha um ponto ali que talvez fizesse com que o teu trabalho desse errado, certo? Seria o momento onde a gente podia usar com as crianças. Eu acho que esse também é um ponto onde o pessoal fica muito com medo. E se der errado no final? E se eu fizer tudo isso e der errado? Isso significa que eu vou reprovar? Isso significa que, sei lá, tipo, todos os cinco anos ou mais, né, que eu passei na graduação foram por água abaixo? Como é que acontece quando a gente comete um erro, né, principalmente num trabalho tão grande quanto o de conclusão de curso? Isso invalida totalmente o trabalho? Uma questão que eu posso dizer assim, né, defina um escopo que você consiga concluir. Não vá querer abraçar o mundo, dizer que vai fazer tudo, que dificilmente isso vai ser alcançável, né? E pra definir esse escopo é conversando com o orientador. Então vai ter uma sequência de objetivos e pode acontecer de algum objetivo não ser alcançado. Mas isso não vai... não significa que vai ocorrer uma reprovação por esse motivo. É simplesmente... é necessário uma justificativa de quais motivos levaram a não conclusão daquela etapa. Mas isso é normal. Isso acontece, só precisa ter uma justificativa. Uma dica legal é olhar pra esse erro como pesquisador mesmo. Não olhar como, ah, agora não deu certo, então invalida tudo, joga fora. Não assim como se fosse um produto que tu vai lançar no mercado e de repente alguém não gostou. Tem esse olhar de pesquisador que tá dentro da graduação. Então, ah, não gostaram? Não usaram? Por quê? Que tipo de informação que eu posso tirar disso? Como é que eu posso aproveitar pra melhorar o meu trabalho também? Então não é assim... O mundo dentro da graduação, dentro da pesquisa, ele não é só tipo, funciona ou não funciona. Ou deu certo, parabéns, você recebeu 10, não funciona. Que pena, você recebeu zero. Se não funciona, tem muita coisa que tu pode tirar dali e a tua nota, na verdade, no final não vai ser se realmente funcionou ou não funcionou. E sim, o quanto tu conseguiu enxergar na tua pesquisa como realmente um pesquisador enxergaria. O quanto tu consegue tirar proveito, tirar informação daqui. Que muito do que eu aprendi, né, que eu comentei que eu aprendi muito com os usuários, eu aprendi com usuários que não tinham, né, no caso, a questão da deficiência visual. Mas mesmo assim, o trabalho evoluiu bastante e foi apresentado com essas versões. Mas eu não cheguei a testar muito também, por questão de tempo, com muitos deficientes visuais. E agora, nessa etapa que agora a gente entrou no mestrado, dando continuidade ao trabalho, testando com alguns deficientes visuais, eu percebi que tem alguns problemas, algumas questões que podem ser melhoradas. Mas eu não encaro isso como algo negativo, é muito pelo contrário. A gente pode, a partir disso, é descobrir o que fazer para melhorar e para poder encarar isso como uma evolução. Nessa questão de não alcançar um objetivo e encarar isso como um aprendizado, eu acho que isso se encaixa exatamente na questão ali que eu comentei das crianças não se adaptarem muito bem com a interface gráfica. E é isso que está me levando o aprendizado dessa questão, está me levando a esse trabalho junto com a Julia, que ela fez uma interface também para programar o Hope, só que é uma interface tangível, então não envolve o aplicativo gráfico, que é, segundo os artigos, segundo a literatura, mais adaptado para as crianças. Então, é exatamente isso, aprender com as questões que ainda estão abertas. A gente vê, ah, isso não se encaixou muito bem, então vamos investigar isso mais profundamente. E esse trabalho que a gente está fazendo em conjunto está seguindo nessa linha. Agora, para finalizar, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como vocês mudaram durante a graduação. Tipo, esse aprendizado que vocês adquiriram, ele mudou alguma coisa na vida de vocês? Vocês enxergam o mundo de alguma outra forma? Abriu novas possibilidades? Abriu novas ideias para vocês? Como é que está, assim, agora recém-formado? Recém não, né? Porque vocês já se formaram ano passado. Mas, tipo, agora que já estão formados, você já tem toda essa bagagem de conhecimento, quanto esse conhecimento mudou para vocês? Mudou na vida de vocês? Ah, eu acho que eu posso comentar, assim, que antes eu era, tinha bastante ansiedade, assim, tinha, quando, tinha algum problema para resolver algum trabalho, eu não via como resolver aquilo. Parecia algo, assim, que não tinha, não sabia por onde começar. E aqui a gente aprende que os problemas, eles têm que ser divididos em partes. a partir dessas partes, você consegue ir construindo, né, a sua solução. Então, eu acho que, se você que está agora no curso de Ciência da Computação, está pensando em desistir, dê um passo atrás, tenha mais calma, né, que você consegue também. Eu acho que esse pragmatismo de tentar enxergar o problema com outros olhos, é algo que a gente aprende aqui, né, e que ajuda a gente, não só no curso de Ciência da Computação, mas pode ajudar a gente em qualquer área da vida. Fazer o curso de Ciência da Computação me tornou uma pessoa com uma capacidade de analisar os problemas mais calmamente. Às vezes, conversando com algumas pessoas, elas têm um problema para resolver e demonstram isso de forma bagunçada, tudo de uma vez só. e durante essas conversas, hoje eu sinto que eu tenho a capacidade de pensar, ah, eu vou começar a resolver isso por aqui, vou entregar essa parte, depois vou resolver o outro problema. Essa questão de separar os problemas e conseguir resolvê-los por partes. Uma coisa legal também da vivência, do curso, foi a interação com os colegas. tem um colega que hoje está lá na Alemanha, se ele está me assistindo, o Richard. Estamos sendo assistidos da Alemanha. Eu aprendi muita coisa com ele, de tecnologia, de ferramentas online, e eu sinto que isso me ajudou tanto quanto alguma matéria que eu tenha cursado. Hoje eu sinto que essas ferramentas e o contato com os colegas isso faz muito parte da nossa formação. Essa é a diferença entre curso que eu vejo à distância e presencial. O contato com os colegas auxilia muito no teu crescimento. Networking. Networking é a palavra que a galera gosta de usar, né? Se provou que tem uma network muito boa, né? Uma network na Alemanha. Então, assim, pessoal, vocês podem deixar vários comentários aqui embaixo também com dúvidas sobre o curso de Ciência da Computação que eu tenho certeza que eles vão estar de olho também e vão responder o pessoal ali. Se tiver dúvidas mais pontuais aí, tipo, se alguém está passando por algum momento difícil no curso, se está pensando em entrar, se não sabe ainda se esse curso é pra ti ou não, né? Deixa aqui nos comentários, então, que a gente vai poder interagir com vocês também. Isso é bastante legal. Então é isso aí, pessoal. Foi um prazer recebê-los aqui no meu canal. Obrigado, prazer. Voltem sempre. Eu tenho certeza que o pessoal gostou bastante também do vídeo. Se inscreve aí. E, né? Isso aí. Agora é o momento onde vocês falam pra todo mundo se inscrever no canal. Vai lá. Se inscreve aí. Ativa as notificações. Assistam os outros vídeos com o César também. Comente aqui embaixo quem é mais bonito. Fiquem ligados para os próximos episódios. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!